Fala galerinha, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo da Bela! É isso aí! A gente hoje veio aqui no Shopping Tatuapé Primeira vez que a gente veio aqui E a mamãe foi fazendo sei o que aí, merda E aí a gente veio no Shopping aqui com a Bela Enquanto a mamãe tá fazendo o que ela vai fazer E aí eu resolvi trazer ela aqui no lugar É, vou mostrar pra vocês, mas antes disso Vocês dão aquela curtida Aquela compartilhada E se inscreve no canal Se não tá inscrito aí ainda Pode se inscrever, clica no botãozinho aí, tá bom? Enquanto isso, roda a vinheta E daqui a pouquinho a gente volta pra mostrar Onde que a Bela foi, tá bom? Até daqui a pouquinho, valeu! Oi, eu sou a Bela Vamos brincar? Eu venho conhecer o meu mundo O Mundo da Bela Aí, chegamos! Olha, a gente achou um lugar bem legal aqui Que é a Vila dos Sonhos É isso aí E aí a Bela, né? Adivinha se ela não quis vir brincar Vamos procurar ela? Vocês me ajudam a achar a Bela aqui? Vamos lá? Então vamos lá Vamos tentar achar a Bela aqui no meio da Vila dos Sonhos Olha, tem um dragão aqui Uau! Ela tá por aí A gente tem que procurar ela Ver se a gente acha ela aqui Olha lá, tem um mini carrossel Ali na frente Que legal Um pula-pula aqui E a nossa missão aqui é achar a Bela Será que a gente acha, gente? Vamos tentar achar ela aqui? Aqui tem um negocinho de pular Também, ó As crianças pulam Ah, que legal, hein? Legal! Bem louco! Empolgante! Agora a gente tem que tentar achar a Bela Será que a gente acha? Vamos tentar achar a Bela aqui Vamos ver Outro pula-pula Criançada pulando E eu acho que a Bela tá ali em cima Ali, ó Acho que ela vai descendo Aquele escorrega ali, ó Vamos ver Vamos ver se ela vai descer ali Uma hora depois Vamos ver se ela vai aparecer ali Dois mil anos depois Olha lá Olha quem tá ali É a Bela Ela tá ali, ó Que legal Nossa, tem bastante coisa aqui, né? Meu Deus Olha lá Vamos lá dar a volta do outro lado pra ver Uns escorregas ali Vamos ver lá do outro lado O que tem de bacana Bem legal aqui Essa vida dos sonhos, né? E fica aqui, ó No shopping Tatuapé Pra quem mora aqui nessa região Pra você trazer a criançada Pra se distrair, né? Acho que é um lugarzinho legal Vamos lá Vamos mostrar aqui desse lado pra vocês A gente tá vindo desse lado Pra mostrar o que mais tem aqui Olha só O pessoal fica arremessando as bolinhas Ih, vai cair, olha lá Olha lá Caiu na criançada Enche Quando enche, vira Ih, jogaram uma meia ali, ó Meu Deus Subiu uma meia Tem como se fosse um duende aqui, ó Meu Deus Tem como se fosse um ET Olha lá Que legal Vou lá do outro lado pra mostrar Vamos lá Você vai pular aí nesse? Vai Deixa eu ver você pulando Vamos ver Espero Vai, vai lá Sem cair Aê Muito bom, hein? De novo Olha Filha Você é craque, né? Sim, filha Eu vou lá do outro lado Pra ver você No outro escorrega, tá bom? Vai mais uma vez aí Deixa eu ver Ah, é E pior que ela é craque mesmo Vamos lá no outro No outro escorrega Vamos lá levar Ver ela descendo do outro escorrega Pessoal, peraí Olha lá Ela é a próxima a entrar Vamos ver que ela saindo aqui no escorrega Como vai ser Boa Nossa Voou, menina Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Isso é rápido, hein? Você voou Vai lá de novo, deixa eu ver Vai lá Nossa, ela voou Vamos ver ela descendo de novo, gente Ah, lá vem Lá vem Lá vem ela Nossa, filha Vai rápido esse, hein? É o que? Nossa, você vem muito rápido nesse, filha Muito rápido Né? O pessoal todo vem devagarzinho Você voa aqui pra fora Vai lá, vai Pode ir onde você quiser agora, tá bom? Agora eu quero Onde você vai agora? Quer ir no pula-pula ali? No canto? Então vai, deixa eu ver Vai lá uma vez pra mim ver Olha lá, lá vem ela Vamos ver Opa Um, dois, três E? Aê Muito bom Escorrega, né gente? Não dá pra subir por ali E não pode também, né? Vamos lá Vamos lá do outro lado E vê a Bela lá Vamos lá Vamos lá Vamos filmar ela do outro lado Esse é frquinho, né filha Esse é o que ela mais gosta Pula-pula Pula-pula Você gosta do pula-pula, né? Você gosta do pula-pula, né? Não, não, não Vem aqui Tá com calor já De tanto ficar pulando E aí filha Bela E aí O que você vai fazer aí? A Bela agora vai montar uma planta pra mãe dela, gente A gente chegou aqui E agora é um lugarzinho Que monta uma plantinha Olha que legal Vamos ver ela montando aqui pra mãe dela Tá conseguindo, filha? É a sua Ela tá regando Regou, pôs a aguinha Pôs a água, filha? Pôs Montou já a plantinha? Olha E aí? Como foi, filha? Chega de brincar? Gostou? É? Você gostou do brinquedo? Fala pra turma Pra galera Pra vir aqui no Shopping Tatuapé Nesse brinquedo Que é legal É? Ah E agora? Sorvetinho Do que sabor você tá tomando? Hum Hum Que delícia, hein filha? Toma devagarzinho Pra não ficar dodói, tá bom? E é isso, né? Vamos encerrar por aqui Mamãe demorou, né? Mamãe tá demorando demais Vamos encerrar o vídeo sem ela Eu tava esperando ver se ela chegava A gente vai ter que encerrar sem ela, tá bom? A mamãe mandou um beijo pra você Mandou? Então tá bom Então, gente Até a próxima Né? Vamos falar tchau Tchau Não deixa de deixar o like Deixa o quê? Like Isso aí, tá bom? E até a próxima aventura Valeu Tchau Tchau